Vem pra escolher o outro cabelo 20 bim, 20 bim Piquezinha, droga do Liro Ré Posturado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Posturado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Mas quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, ai, caralho Nota 10 pra você Cabelinho meu marrento Esse é, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Penilson, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Vem pra escolher o outro cabelo Davi, Davi, meu marrento Esse é, esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelo Piquezinha, droga do Liro Ré Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você Que se torna picados, criak, tá aí Nota, nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você Que se torna picados, criak, tá aí Vem pra escolinha do cabelo Vem pra escolinha do cabelo Vem pra escolinha do Liro Ré Mosturado, bigode fino Só paga a quad de duzentos Mosturado, bigode fino Só paga a quad de duzentos Mas enquanto ele pega Puxa meu cabelo Dá tapa na bunda E joga lá dentro Ai, ai, caralho Nota 10 pra você Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Denilson, meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Vem pra escolinha do cabelo Eu vou ficar de pato Davi, Davi, meu marrento Esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelo Vem que vim da tropa do Liro Ré Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você Que sentou na picada Escriá que tá aí Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você Que sentou na picada Escriá que tá aí